Tá bom demais? Bom, teremos um novo quadro aqui no meu canal no YouTube, tá? E eu convidei o Renan, que é um jogador profissional de pôquer, pra analisar algumas mãos pra vocês da comunidade e pra você que tá aqui no meu canal no YouTube, beleza? Então a gente vai pra uma análise de algumas mãos do Renan, que jogou uma reta final na Suprema Pôquer, tá? Pra galera que joga torneio na Suprema, esse vídeo vai ser bem interessante. Então acompanhem, são duas análises e hoje à noite, às 19h, teremos live. Então voltaremos com as lives aqui no canal no YouTube, beleza? Então bora pro vídeo! Joguei duas mãos, as duas mãos são do Big Blind, só que são jogadas diferentes, só que o conceito principal é o quão imerso a gente tá no nosso grind, né? E quão importante isso é pra gente conseguir performar melhor, pra gente conseguir realizar mais ETM e chegar mais em retas, né? Então vamo lá. O Blind tá 2000, a gente tem 40, a gente tem 20 Blinds, o TG abre, a gente tem a Innocent Suitage, a gente defende, o Flopeão mais dama 6, com a Dama de Ouro, a gente dá check, o vilão aposta 40% do pote, a gente dá call, o turn tá em 3 de paus, a gente dá um segundo check, não tem porquê a gente sair apostando aqui. E aí o vilão dá check. Aqui é muito importante a gente observar, porquê? Aqui ele não simboliza uma força no range dele, ou seja, as maiores cartas aqui de combinação de dois pares dele, que seria um Aise Dama, um Aise 6 aqui, ele com certeza ia pro segundo barrel, ia pra segunda aposta no turn aqui. Aqui ele não tem um range tão forte assim, porque todas as combinações aqui vão ser de aposta, né? Nunca de check. Então aqui simboliza muito, né? Tipo, um Dama X aqui que ele tem, é um Rei Dama, um Vala Dama, tem mesmo um 10-10, um Vala Vala, tem mesmo o próprio Rei Rei também, que não vai pra segunda aposta, né? E aí a gente, visto que a gente observou isso, né? Que o range dele não é um range forte, vem um 2 de paus aqui no River, a gente tem aqui dois caminhos, né? O primeiro deles é o quê? A gente checar e o vilão apostar. A gente checar e o vilão apostar e a gente tá ganhando essa mão. O segundo ponto é que a gente tem que observar aqui, mais uma vez, as combinações dele que ele saiu apostando no turn, são muito fortes e aí quando ele não simboliza isso, essa força, é um range inteiramente médio, né? Então, mais uma vez, ele tem Rei Dama, ele tem Vala Dama, ele tem 10-10, ele tem 8-8, ele tem Rei Rei e Vala Vala. A gente consegue tomar a call dessas mãos, fazendo um size bem baixo aqui. Então é bem drástico, assim, a gente checar esse Ice aqui e o cara checar um Rei Dama ali, entendeu? Sendo que a gente conseguiria extrair um pouco de valor dessas mãos. Então, o pot ali tem 23 mil. Eu faço 5-700 ali. E aí o vilão dá call. E a gente puxa essa mão aqui. Então é bem importante a gente estar bem atento, né? Se é uma mão que a gente tá ali jogando com mais telas e não tá prestando muita atenção, a gente deixa passar esse spot aqui e a gente, com certeza, ia perder essa street de valor, que seria o River. Esse segundo exemplo aqui é, mais uma vez, do Big Blind. Só que dessa vez aqui versus o Button. Então o Button abre ali 2x. A gente defende 8-6. Essa mão aqui performa muito bem. Então, a gente vai de check aqui. Se vier um 10-17, a gente segue. Se vier copas aqui, a gente arma um flush draw, enfim. O vilão postou ali cerca de um terço, padrão mesmo. Então aqui é um c-bet range, né? Que a gente fala. Então, tudo que ele abriu, ele tem matematicamente incentivo dele sair betando, né? C-betando. Então, a gente dá o primeiro call. O turn aqui, turn é um 3 de copas, né? Bem interessante esse 3 de copas pra gente. A gente leva o nosso flush draw aqui. Aqui a gente vai de check. Aí o vilão, mais uma vez, como no exemplo anterior, checkou esse turn. Ou seja, aqui a nossa percepção do range dele é de um range mais fraco, né? Range médio pra fraco. Por quê? Se ele tem um rei valete aqui, vocês acham que ele ia checkar essa parada? Nunca, né? Então, se ele tem um ice 9 aqui, ele vai extrair, ele vai querer betar. Se ele tem um dama-dama, um rei-rei, um ice ice, ele vai com certeza apostar. Então aqui, mais uma vez, simbolizou um range fraco, né? E aí, com a dobra do valete no river, a gente consegue, por meio da nossa aposta aqui, puxar esse pote, visto que o 10 e dama dele, que seria duas pontas, ele se beta-flop, aí ele checka turn pra realizar, não realizou, ele tem dama-high. O rei-8 dele, rei-8 de pausa, aqui ele se betou no flop, padrão, checkou turn, porque agora ele não tem valor, com o rei-8 dele, no river muito menos, ele tem rei-high aqui. E aí, com a aposta, né? A gente consegue ali, não precisa ser um size tão alto, não. Uma aposta bem baixa mesmo, a gente já consegue espantar essas mãos-high cards, né? Que seriam a dama, o rei, ou até mesmo o i-x, né? Então ele tem muito ice aqui também, no range. Então ali o pote tem 17. E aí a gente faz 4.700 ali. Faz um quarto do pote e o vilão folda, né? E aí a gente consegue, por meio de mais uma vez, de estar bem atento no spot ali, né? Conseguir puxar esse pote, que é bem importante pra gente. Visto que a maioria do field, assim, simplesmente dá um check aqui, sem ao menos prestar atenção, ou ao menos pensar, né? Como que é a composição do range do vilão ali do bote. Esse programinha aqui é um programinha bem legal. Aqui a gente consegue, chama Flopzilla. Aqui a gente consegue colocar o range do vilão. E aí, visto que o board aqui, a gente vai colocando as cartas, ele dá as estatísticas. Se ele tem bastante combinação de par, full house, overpair, street, enfim. Aqui a gente monta, né? O range do vilão aqui de open, do botão. Os ax aqui, ax off, ax suited, um rei 4+, todos os pares. Os rei off aqui, até o rei 7, dama 9, que é um range padrão, palete 9. Então aqui a gente colocou o board, né? O flop aqui, desde o valet 9,3, a dobra do 3 no turn, e a dobra do valet no river. E aqui são a parte matemática das combinações entre esse range com esse board. Então ele tem, a maioria das vezes, né? Ele tem, foi que a gente comentou ali na mão, ele tem ali os reis x dele, que não tem valor agora. Ele tem 8 e 7 da vida, ele tem um 10 e 8. ele tem um rei dama, um rei dama sutteji, um rei 10 sutteji, um dama 10, um rei valet também. Então a gente nunca descarta, né? A parte de valor dele, só que é bem baixa, né? Olha lá. As trincas ali são bem baixas também. Então o que que a maioria das vezes ele tem? Ace high, e cartas high, né? Que seria um rei ou a dama, ou até mesmo cartas low ali, né? Tipo, um 8 e 7 sutteji da vida. Então o que que isso simboliza pra gente? Que a gente tem um incentivo matemático de conseguir explorar esse board por meio de uma aposta bem baixa ali. Por quê? A gente viu ali como no exemplo também, ele tem a maioria das vezes no range dele, Ace high, ou rei high, ou dama high, enfim, um 8 e 7 da vida aqui dele. Ele tá, a gente tá splitando com ele, a gente não quer splitar esse pote, a gente quer puxar, né? Então, é bem importante a gente tá muito atento no nosso grind, tentar realmente esquecer algumas distrações ali, mexer no Instagram, ficar vendo vídeo no YouTube, porque cada spot é muito importante pra gente chegar longe. Esse spot aqui, se fosse deixar passar, a gente ia perder ali mais ou menos uns 6 blinds, né? Então, esses 6 blinds aqui ganham nesse spot e é muito importante, porque lá na frente vai ser a diferença da gente ter 10 blinds pra gente ter 16, que é bem grande. Ó, pra você que tá assistindo esse vídeo, pessoal, eu criei uma comunidade lá no WhatsApp, tá? Tá? todo mundo que tá entrando no nosso clube, todo mundo que tá participando dos vídeos aqui do meu canal no YouTube, lá eu libero bastante conteúdo e agora a gente vai voltar com as lives, eu tô convidando alguns jogadores profissionais pra gerar conteúdo pra vocês, então, ó, tem bastante conteúdo lá na comunidade, inclusive eu libero um curso pra galera que tá começando a jogar agora, o link vai daqui abaixo pra vocês participarem e tamo junto, beleza?